Colômbia 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 Fica de quatro Joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha você Sensualiza Enquanto ela olha você sensualiza Joga de ladinho E trava Fica de quica de quica de quatro Joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha você sensualiza Enquanto ela olha você sensualiza Joga de ladinho E trava Ela, 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 ela Ela vai jogar, ela vai sentar Ela olha pra inimiga e começa a aprontar Vai, vai Começa a aprontar Senta, sem pena, sem medo de machucar Senta, sem pena, sem medo de machucar Vai novinha savequinha é hora de jogar Vai novinha sopequinha é hora de jogar Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Ela se amarra um 5'0 é o BPM Ela se ama, um seco zero é o BPM Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha você, sensualiza Enquanto ela olha você, sensualiza Joga de ladinho e trava Fica de quica, de quica, de quatro Joga na cara, joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha você, sensualiza Enquanto ela olha você, sensualiza Joga de ladinho e trava Ela vai jogar, ela vai sentar Ela olha pra inimiga e começa a aprontar Vai, vai, começa a aprontar Vai novinha, sapequinha Senta, sem pena, sem medo de machucar Vai novinha, sapequinha, é hora de jogar Treme, 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 treme Treme, 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 treme Ela se ama, um seco zero é o BPM Ela se ama, um seco zero é o BPM E aí